O título do livro que eu vou ler é O Menino Que Não Gostava de Ler, de Susana Tamar, da Editorial Presença. Ao sair de casa naquela manhã, Leopoldo sabia que já não voltaria atrás. O dia anterior tinha sido o do seu aniversário, o seu oitavo aniversário. E tinha sido um dia tristíssimo. Tinha pedido como prenda uma coisa que queria havia já tanto tempo, umas sapatilhas, uma vez que, apesar de viver na cidade, gostava imenso de correr. Quando corria, sentia o ar a bater-lhe na cara e sentia-se feliz. Porém, tinha poucas ocasiões para correr. De facto, exceptuando o horário da ginástica na escola, não tinha mesmo nenhuma. Ele gostaria de poder correr pelos campos ou pela beira-mar. Tantos dos seus colegas de escola aos fins de semana, iam com os pais para o campo, mas ele não. Nem o pai, nem a mãe gostavam de sair da cidade. A mãe tinha pavor de ratos e aranhas. E o pai era muito preguiçoso. Assim, todos os seus tempos livres eram passados em casa a ler. Ler é importante. Pela consistência e pelo peso, apesar de observar-se imediatamente de que não era de esperar nada de bom do embrulho que a mãe lhe fizera escorregar para as mãos. Desembrulharam-o lentamente com circunspeção, como se lá dentro estivesse uma bomba prestes a explodir. Quando, em vez de sapatilhas, lhe apareceram dois livros de capa luzídia, não aguentou mais e desatou a chorar, tal raiva que sentia. No rosto dos pais entapara-se uma grande desilusão. Meu anjo, dizia a mãe, não é preciso chorar agora. Choras depois de os teres lido. Ora, já viste que lindas ilustrações coloridas? Dizia o pai, presenteiro. Leopoldo tinha-os atirado ao chão com raiva e batendo com a porta tinha-se ido refugiar no quarto. Desde que nascera, que pelo seu aniversário não tinha recebido senão livros. Primeiro, livros fofos de pano. Depois, livros com grandes desenhos e poucas palavras. Depois, ainda livros com muitas palavras e poucos desenhos. Da sua cama, ao erguer o olhar, não conseguia ver senão os tantos e tantos cheios de livros. E de todos esses livros, não havia sequer um que ele tivesse desejado. Pouco depois, naquela mesma tarde, quando a mãe, com voz persuasiva, por detrás da porta o fora convidar para apagar as velas do bolo, ele gritara, Apaguem-nas vocês! E depois, para não ouvir mais nada, enfiar a cabeça debaixo do travesseiro. Estava triste e furioso. Parecia-lhe impossível que os seus pais, após oito anos de convivência, não conseguissem perceber que os livros não lhe interessavam para nada. Que os pais gostassem, tudo bem, mas não era por isso que ele haveria de gostar.